De volta com Alerja Entrevista, hoje com esse anjo, né? Ele que é o anjo, o Alexandre Caruso, que desenvolveu o projeto Garrafa no Mar. Então, Alexandre, nós fomos para esse breve intervalo, deixando essa provocação. Como que o pessoal que está morando no exterior, portanto ganhando em dólar, em euro, em libra, sabe Deus em quê? Dólar canadense, né? Pode contribuir com as contas das pessoas que estão aqui passando por esse momento tão complicado. Legal. E é curioso e até engraçado, né? Porque muita gente me perguntava, né? Eu acesso a internet bem? Eu posso doar? Como que eu posso doar? A gente tem uma campanha recorrente do projeto, né? No endereço apoia-c barra projeto Garrafa no Mar. Vou repetir, apoia-c barra projeto Garrafa no Mar. Então, quem mora no exterior pode doar para esse endereço e direcionar para essas contas. Caruso, eu quero pagar essa conta, eu quero pagar aquela conta. Paga quantas contas. Teve um caso desse, acredite, Cláudia. Eu recebi 2.500 dólares canadenses de uma brasileira que nunca me viu na vida e falou, Caruso, paga quantas contas você quiser. E aí eu fui, paguei, enviei os comprovantes, tudo bonitinho. Então, os brasileiros que não têm acesso à internet bem, que a maioria deles ainda tem uma continha aqui bancária, então eles pagam como a gente faz aqui no Brasil, mas quem não quiser pode acessar o apoia-c barra projeto Garrafa no Mar, tudo junto, e a gente vai pagar a conta que você quiser. Eu estou entrando aqui, inclusive, porque você sabe que aqui na TV Alerj, quem sabe faz ao vivo, já estou entrando. O apoia-c projeto Garrafa no Mar, não apoia-se. Muitos me perguntam se o projeto Garrafa no Mar é meu mesmo. E foi por isso que eu resolvi contar um pouco dessa. Você quer saber mais? Está escrito aqui. Quer dizer, também, esse domínio também é seu. Sim, sim. Na verdade, é um site que a gente chama de crowdfunding, né? E que, claro, é importante a gente... E a famosa vaquinha em português, né? A famosa vaquinha eletrônica em português. É importante a gente comentar sobre isso, né? Até agora, todos, todos os custos, eu que banquei, todos. Do servidor, servidor remoto, nuvem, tecnologia, robô, tudo. Todas as plataformas que eu utilizo hoje, sou eu que pago. E a gente está desenvolvendo uma versão... Quem são a gente ou quem é a gente? Agora nós temos voluntários, voluntários capacitados, desenvolvedores, que estão junto comigo, criando uma versão nova, com novas funcionalidades, novas restrições, etc. E aí, sim, a gente vai conseguir não só fazer controle ou mitigar riscos de pessoas que não precisam estar ali, etc., mas também restrições de envio de contas. Então, a gente já está desenvolvendo e, provavelmente, a gente vai ter custos adicionais porque o que a gente não conseguir como ONG, aliás, eu já tenho um CNPJ, já tenho condições de receber empresas que puderem doar e quiserem doar, estou à disposição. A gente vai ter custos um pouco mais altos ou elevados por conta dessa nova estrutura, que é uma estrutura que consegue atender a mais pessoas. Até aqui, a gente fez uma estrutura básica, tanto é que a gente vira e mexe, quando tem muito acesso, a gente acaba não atendendo a todo mundo e, nessa estrutura nova, a gente vai ter a capacidade de atender muito mais gente. Enquanto eu falo com você, eu estou fazendo pesquisa aqui, justamente porque eu adorei o que você escreveu. Então, estou vendo que foi R$ 1.331 arrecadados e 34 pessoas apoiando. Quer dizer, tem um ticket médio aí. Qual é a média que as pessoas, em geral, têm doado? 100, até R$ 200, pelo que eu estou vendo aqui. Sim, sim. Essa é a parte de doação para o projeto. As contas, a gente tem um ticket, as contas e os boletos, tem um ticket ali de R$ 110, R$ 120. Apesar da gente ter, no range, a diferença, ter contas de R$ 10, se você quiser ajudar, está desconfiado, quer saber se funciona mesmo, tem conta de R$ 10. O que é R$ 10? Nem o suco no Rio de Janeiro custa mais R$ 10. Custa mais R$ 10. Então, você tem uma conta de R$ 10 e tem conta, faz-me, R$ 9.000, que é aquela última conta, aquela última cartinha que a concessionária manda para a pessoa, dizendo, olha, se você não quitar essas contas, eu vou cortar daqui a pouquinho. Então, a gente tem contas. E uma das funções, Cláudia, é legal a gente comentar sobre isso. Uma das funções que eu já tinha visto, já tinha feito, e vou retornar, porque ela foi desabilitada, são as contas maiores, de que R$ 300, a gente consiga fazer um split, consiga dividir ela. Então, muita gente estava desconfiado, ah, não vamos pagar R$ 300, mas eu pago R$ 10, pago R$ 20. Ah, paga R$ 10, paga R$ 20? Que tal se os amigos pegassem essa conta de R$ 300 numa mesa de bar e fizessem assim, galera, vamos ajudar a pagar uma conta aqui? A gente vai fazer essa divisão e cada um vai dar R$ 10, R$ 12, e aí, quita uma conta de R$ 300 com a pessoa. É uma das funcionalidades. Spoiler! Porque nem todo mundo é aquela brasileira que foi morar no Canadá e que te mandou R$ 2.500, que essa sim poderia resolver de R$ 9.000 de uma facada só. Agora, você tinha... Realmente, eu vou te falar, que esse programa seja espelhado por todo o Brasil, porque você tem doadores do Brasil todo, tanto doadores quanto beneficiados, e que as pessoas possam fazer parceria com você, para que os bares possam começar a mandar para o Garrafa no Mar, que a mesa do bar, que o cara está tomando uma cerveja, comendo um salgadinho, né? Agora, então, você com a parceria com a Atitude Infinita, como é que vai ser isso? Você não está me parceirando? Porque eu sei também, quem vai dar spoiler sou eu, que você já está sendo replicado, já tem uma ONG lá em Florianópolis que gostou da sua iniciativa, que já está imitando de uma forma positiva, obviamente, né? Palmas para eles, a sua ideia, a sua bondade, a sua benevolência. Bom, eu não tenho nenhuma pretensão de ser o único, e que bom que esses bons exemplos sejam replicados. Se esse pessoal de Florianópolis precisar da minha ajuda, eu estou à disposição. E outros que quiserem também, eu posso compartilhar tudo o que foi feito até hoje. Bom, é muito importante isso que você comentou, né? A gente tem essas funcionalidades que vão ser adotadas, né? E essa parceria que eu tenho com a Atitude Infinita, que é uma ONG que hospeda e que recebeu de braços abertos esse projeto, né? Eu já sou mentor dessa ONG, que conecta jovens recém-formados a oportunidades de emprego. Eu já sou mentor. E foi uma coisa meio que natural, porque são dois amigos de tecnologia. O Glauter, que é o líder lá do Atitude Infinita, eu já sou mentor da Atitude Infinita, ele viu a repercussão. E é uma coisa engraçada que a gente discute, que é, hoje, a Atitude Infinita fala do futuro, né? Como é que a gente vai conectar o jovem recém-formado para o emprego? E o Garrafa é um projeto que resgata, que trata do presente. Essa família desse jovem, ela está precisando de ajuda agora, neste momento. Então, foi um casamento perfeito. Então, a gente está sendo incubado, hospedado, gerido dentro dessa Atitude Infinita, atitudeninfinita.org, que também é um trabalho belíssimo. Se eu não confiasse, eu também não estaria. Então, beijo para o pessoal lá da Atitude Infinita. E além dessa beleza toda, porque dá para ver a tua legitimidade, né? O ser humano que nos habita reconhece o que te habita, e a gente vê a tua verdadeira vontade de ajudar o próximo. Além disso, que essa falta de vaidade e a vontade de contribuir para construir um mundo melhor, o que está também subjacente dentro do Caruso que ele quer ter no futuro, né? Qual é o futuro disso tudo? Quer dizer, além de ajudar o próximo, o que você pretende com o Garrafa no Mar? Nossa, Cláudia! Outra belíssima pergunta. Belíssima! Talvez uma das melhores que eu já recebi. Bom, eu tenho uma filha, como eu já comentei, né? Então, o meu principal objetivo é deixar um legado para todos os pais, todas as pessoas que pensam na próxima geração, né? O que eu posso deixar de legado? Eu, eu estou aqui, o que eu posso doar para essa sociedade que está aqui e que precisa de ajuda? Então, o meu principal objetivo é... Primeiro foi... Eu já pensei em desistir várias vezes, tá? Curiosidades, várias vezes. Quando chegou a 100 mil, eu falei, bom, eu já tenho aqui um papel importante, já consegui doar 100 mil. Mas essa rede de amigos e de parceiros que me incentivam... E eu também olhei para o projeto e falei, não, tem mais coisa para fazer, tem mais anjos para conectar, tem mais dinheiro na mesa, tem mais pessoas precisando ser recuperadas. Então, eu jamais, pelo menos por agora, eu não vou desistir, eu preciso aumentar esse projeto. Então, esse é o meu objetivo secundário, vamos dizer assim, né? Que é mostrar que o simples para quem é privilegiado, para quem tem instrução, pode impactar muita gente sem comprometer o meu dia a dia. Eu trabalho aqui, onde eu estou, como você comentou, nessa aceleradora, chamada Fábrica de Startups. Eu também fico aqui até tarde, mas vou para casa, eu dou o meu tempo, às madrugadas, respondendo as perguntas, ajudando as pessoas que não sabem nem o que é Instagram, não sabem o que é bio, não sabem o que é código de barras. E eu sou... Eu respondo as mensagens, eu sou o suporte e ajudo as pessoas a prospectar esses anjos. Então, eu vou ter a minha consciência tranquila de que até aqui, ou quem sabe quando chegar a um milhão de reais, aí, sim, chegando a um milhão de reais, eu vou estar muito, muito feliz de ter atendido essa marca com tão pouca coisa, né? Eu comecei com uma funilha eletrônica que eu, na minha casa, botei para um amigo que mandou para a rede. Essa mesma rede que a gente está falando, que a gente vê os filmes, que a gente vê fake news, que a gente faz meme, manda fotos, essa mesma rede, ela pode levar boas notícias também e é o que a gente tem explorado com o Garrafa no Mar. Que coisa mais linda! Eu estou aqui, a gente podia ficar seis meses falando sem parar. Não dá, não, porque você tem que fazer o bem ao próximo. Mas, então, Alexandre, o que a gente coloca agora como mensagem final? Como se já não bastasse, né? O programa foi todo lindo, eu ainda estou te pedindo mais. O que você vai dizer agora no final? Você quer deixar um endereço? Você quer pedir mais ajuda? Você quer chamar mais doadores? O que o Alexandre Caruso vai dizer para os nossos telespectadores agora? Bom, eu queria primeiro agradecer de coração essa disponibilidade, essa sua energia. Realmente, a gente está precisando de pessoas com essa sua energia, com essa sua abertura. o que eu peço para o Garrafa, né? Eu peço para o Garrafa e não para o Caruso, né? Em que a gente, você que está assistindo agora, que tem essa rede de contatos, acesse o www.projetogarrafanomar.com.br ou no Instagram projetogarrafanomar, tudo junto, e compartilhe e ajude, de alguma maneira, não necessariamente com dinheiro, claro que o dinheiro agora é mais urgente, mas que você reflita o que você tem de benefício, o que você tem de qualidade, o que você tem de habilidade e que 5% dessa sua propriedade, dessa sua competência, dessa sua habilidade, você pode doar. Ajude a divulgar o projeto, porque quanto mais pessoas conhecem o projeto, empresas, inclusive, são super bem-vindas, concessionárias também são super bem-vindas, ajude a divulgar, porque a gente precisa replicar e tornar o Brasil uma fonte de tecnologia e de prosperar, que seja próspero para muita gente, não só para um grupo de privilegiados. Ó, para você e para o Garrafa no Mar, ó a garrafa, vou fazer o coração na garrafa. Muito bom. Muito obrigada por essa entrevista maravilhosa, meus parabéns, ser humano que me habita reconhece o ser humano que te habita, fica com Deus, um beijo na tua filha, que é a grande inspiradora disso tudo. Como é que é o nome dela? Lorena. Lorena? Que pai, que pai. Fica com Deus, muito obrigada, Alexandre, até o próximo programa, viu? A TV Alérgica aberta para você. Fica com Deus. E obrigado a você que nos acompanha até agora com esse projeto lindo. Quer contribuir? Já sabe, né? Pegou o endereço que o Alexandre deu. Vai lá, vale muito a pena. Fiquei com Deus. Um beijo, até o próximo programa. Até o próximo programa. E aí, E aí, E aí,